É a vinheta do programa aí, né? Então vamos lá. Isso aí, ó, Mocambro, militantes do reggae, fazendo uma fusão aí do rap com o reggae e mostrando a cultura jamaicana do raga, do dancehall, misturando tudo aqui no Brasil pra ver o que vai dar. É nóis que tá. Vamos aqui, vamos, que o sol não pode parar. Chega mais na fumaceira, a hip-hop grande é 100% brasileira. Chega mais na fumaceira, que além das ruas da cena hip-hoppeira. Chega mais na fumaceira, hip-hop grande é 100% brasileira. Chega mais na fumaceira, que além das ruas da cena hip-hoppeira. A palavra daqui é do simples mortal, primeira fase eu passo certo, isso é fundamental. E o vale todo da vida é a batalha final, pois é lente de cantar o que sempre enxerga te ande, de seres me tornados, ou simplesmente arrogante. Um dia na minha vida, mais uma luta vencida. Um dia na sua, veja do ano, estendida, primeiro round no caute, não empossou reação. E o que ficou para trás, não foi somente a canção. Você levava destombos e cai na quina da mesa, o sol não raiou. E para alguns a tristeza, e é com certeza que eu digo, pra quem contesta o contexto, mas nunca se manifesta, apenas falsos profetas que dizem, o que não presta é a cultura do sul, que vem rechendo a orquestra. Chega mais na vida, com a dor, 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 com a dor. A gente vai ser legal, revira, movida para vir, rap. No vento, no plan, vale nadar. Fazendo para 2.01, esse é o o ano, e passa uma atuação. Hip Hop vai firmando, dançando quem reta, roupeando se amar. Queimar, mas não fazena cabeça, firmando a união, chega mais é fumaceira. Chega mais na fumaceira, hip hop grande a 100% brasileira Chega mais na fumaceira, dia além das ruas da cena hip hoppeira Chega mais na fumaceira, hip hop grande a 100% brasileira Chega mais na fumaceira, dia além das ruas da cena hip hoppeira Mas é então, escute esse som, tire sua confusão pra já dar vencedão Vai pra frente quem quer, aqui não tem manhã, policia sai do pé A vida é uma batalha, tem que correr, é palha, pirante irmão metralha é palha Sai do sossego, ataca com instinto, revolução comigo, não pirei de remigo E morro por dentro, melhor eu quem por fora, na vida apavora Da jovem ela estrada fora, toda a vida é dificilente, num verso diferente Eu sou o Quirão do Sul, fortalecendo a corrente Chega a bola, acende, marcha no ar Se quiser o que vira, essa liga tá no ar É hip hop, rasta, do cheiro e da fumaça Quem bota até o dedo do cemílio a debaçar Eu sei que vai perder, tenta o que me enlouquecer E joga a mão pra cima, a vida é massa pra vencer No caminho mais incerto que maluco para servir Pega o fundo dessa merada, cara eu sei que vou conseguir Vou pisar no rei espinho, pra seguir o meu caminho Eu compartilho a conquista, alegria me alimenta Meditante perde a pista Chega mais, na fumaceira Chega mais, na fumaceira Dia lê das ruas da cena ribbon rompeira Chega mais, na fumaceira Rap hop grande eu sei com cento à brasileira Chega mais, na fumaceira Dia lê das ruas da cena ribbon rompeira Chega mais HIC 니 O que é isso? Chegou, convidou e a banca tá formada Vamos seguindo o inferno que essa é a parada Eu sou DZ, vou rimando aqui no pro CD No Instagram pra você, quero ver quem vai ver essa parada Eu sou DZ da quebrada, fazendo improvisação Junto aqui com meus irmãos militares do reggae mogão É isso aí, sangue bão O som já liguei Pra firmar já O som já liguei Na base me encaixei Na Alemanha vou pirando e a rima anexando Estudo dia a dia e a filosofia Como já disse antes Conseguindo a minha trilha A competitividade ficando em toda parte O que não entima é se tu chegando até em mate Rimando com amor E essa velhoria Está em sua luva e pra mim esqueça a teoria Abra o cadáver Tira o coelho da cartola Derruba a máscara Eu sou DZ da velha escola Como estouro A minha voz se deixa louco A chuva forte Pra lhe mostrar a nossa saída é por amor Que a amizade fortalece é por amor É por amor O que a gente faz o rock, a gente canta Riff, hop, rap É só bora aí, como tá louco O que a gente faz o rock, a gente canta Riff, hop, 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 hop É por amor que a gente faz o rock, a gente canta Riff, hop, rap, rap Pelo que segue, pelo que segue, pelo amor Onde eu vou, eu vou, eu vou com o cantador Riff, hop, 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 hop Pelo que segue, pelo amor O que o rock Onde eu vou, eu vou, eu vou